Ó, por enquanto tá tudo tranquilo em janeiro, talvez logo piore. É, cara, a tendência, infelizmente... A moral, cara, é que, tirando as pautas políticas que estão uma merda e tudo mais, né? Mas elas iriam estar uma merda mesmo se fosse Bolsonaro, se fosse qualquer outra pessoa ainda... As pautas políticas ainda estariam uma merda, né? O meu grande problema com essa questão de... Com a questão de política hoje é que eu, sinceramente, cara, eu queria muito ter transformado este canal hoje num canal de economia. Por quê? Não que eu seja economista, não que eu entendo o suficiente, não que eu entenda o suficiente pra dar algum curso de economia, mas qual que era a minha ideia fundamental, né? Quando eu decidi não fazer mais vídeos de hardware, eu pensei assim, cara, eu vou fazer vídeos sobre economia. Porque é uma coisa que eu quero aprender. Eu quero aprender, tipo assim, eu olho as lives do Fernando Udich, por exemplo, e ele sempre tem aqueles indicadores, ele acessa o Trading View, aí ele mostra o que o agregado M1 influencia na inflação, o que a inflação influencia no juro, o que o juro influencia, não sei o que lá. Pô, cara, pra mim esse universo, acho que é um universo muito amplo, é um universo que tem muita coisa a ser aprendida, né? E tal. E como, por exemplo, tem vezes que eu comento coisas que eu vejo no mundo real, mas eu não sei quais são os indicadores. Por que que isso tá acontecendo? Tem algum indicador que demonstra por que que isso está acontecendo ou não? Por exemplo, agora tudo aumentou mais, o governo disse que a inflação ano passado foi 4%, vamos arredondar pra 5%, a inflação foi 5%. O meu plano de saúde aumentou 20%, a escola das minhas filhas aumentou 12,6%. Tudo aumentou mais do que sim. Tudo tá aumentando nesse exato momento, nesse exato momento tudo tá aumentando 10%, 15%, 20% ou até 25%. Tem alguns planos de saúde dentro do Brasil nesse exato momento que estão tendo reajuste de 25%, cara. Isso é completamente absurdo. Quem teve aí um reajuste salarial de 25% no ano passado pra esse? Creio que pouquíssimos de vocês. Então, tipo assim, o que eu sempre quis aprender foi como que isso conversa com aquilo. Uma coisa que eu sempre falava também pra vocês. Eu falava, irmão, o cara coloca hoje 1 milhão de reais, o cara coloca hoje 1 milhão de reais na Bolsa de Valores e ele tira todo mês 10 mil de dividendos e ele acha que isso é lucro. Enquanto, na verdade, isso não cobre nem a inflação. A inflação tá maior do que o lucro dele. Então, tipo assim, e aí eu não sabia como que isso eu sentia, eu via isso acontecendo, eu acompanho canais. Apesar de eu desprezar a Bolsa de Valores, de eu achar que é única e exclusivamente uma ferramenta pra roubar dinheiro de pobre, e até hoje ninguém veio aqui me questionar e me refutar que não, não, André, não é uma ferramenta pra roubar dinheiro de pobre. Tem um fundamento por trás da Bolsa. E qual é? Porque no momento que tu investe na Bolsa de Valores pra ganhar 1% ao mês e a inflação é de mais de 1% ao mês, você está ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro? No momento que você tem 1 milhão investido na Bolsa e você ganha 10 mil de lucro, e se tu sacar aqueles 10 mil de lucro, ainda tem que pagar imposto de renda, os juros, a inflação foi mais do que 1% ao mês, e tu ganhou 0,7% de lucro líquido, essa diferença de 0,5, 0,6 ou 0,7 é o quê? É o teu poder de compra indo pro ralo. E eu nunca sabia muito... Da onde que é isso? Por que que o governo fala que a inflação é 5, mas tudo está aumentando 10 ou 15, e a gente, todo ano que passa, a gente perde 10% do nosso poder de compra em média, nos últimos 10 anos. Entendeu? E eu sempre quis aprender isso. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo algumas coisas, eu fui pegando algumas informações, como eu peguei lá, por exemplo, o sub-stack do 3,8, que tem explicando que hoje não existe renda fixa e nem renda variável, tem perda fixa e perda variável, devido a essa questão de a inflação, e o agregado N1 é maior do que a inflação, e a inflação divulgada tem um reajuste X, mas na verdade o reajuste é Y. Essa diferença, como calcular essa diferença? Pô, e quando eu li o sub-stack do 3,8, onde ele explica essa questão da renda passiva, da renda negativa, renda fixa negativa e renda variável negativa, eu falei, caraca, isso eu venho falando há anos, só que eu não sabia como explicar de uma maneira interessante, porque se o governo aumentou a base monetária, o agregado N1 em 10%, qual vai ser a inflação que vai ser? 10%, no mínimo 10%, 10% ou mais. Entendeu? As chances são de que vai subir a inflação mais do que aquilo, mais do que 10%. Só que o governo divulga que a inflação foi só 5%. E aí o teu reajuste salarial esse ano vai ser 5%, porque a inflação do passado foi só 5%. E aí tu perdeu 5% ou mais de poder de compra, 5% ou mais de poder de compra todo ano. E daí a minha cabeça ficava assim fervilhando onde que eu busco essa informação. Onde que eu busco essa informação. Apesar de ver os vídeos do Fernando Urich e achar eles fundamentais, e eu olho todos, eu olho as lives, eu já assinei membro do canal dele, eu acho sensacional a explicação dele, mas eu não bato com a mesma informação de que ele acha que a Bolsa de Valores é algo interessante. Pra mim a Bolsa de Valores é uma maneira de roubar dinheiro de pobre. Ponto final. E eu não vi ninguém matematicamente me comprovando que isso não é. E o cara fala assim, não, André, mas aí eu uso o método Baster, o Blaster, ultra, mega, fucker, de acúmulo de capital. Tá, mas tu tá acumulando capital, peraí, tu tá acumulando um número que nominalmente esse número aumenta todos os anos 10%. Tá, vamos pensar que todo ano tu começa com 100 mil, no outro ano tu tem 110 mil, no outro ano tu tem 122 mil, e sei lá, ele vai acumulando juros compostos, né? Então, você vai fazendo juros compostos e tal. Então, tipo assim, tu teve acúmulo de capital, você ganhou patrimônio, ou você simplesmente manteve o seu patrimônio, mas nominalmente o número tá maior, mas o poder de compra é igual o que tu tinha 10 anos atrás, vamos pensar que tu ficou 10 anos investindo na Bolsa, 10 anos investindo numa renda fixa, ou sei lá. Esse número, ele só não atualizou pela inflação, e qual que é o poder de compra que tu tem de um ano pro outro? Eu comprei um terreno por 250 mil e vendi por 510 pau. Qual foi o ganho que eu tive em 5 anos? Nenhum. Não, como assim, André? Você comprou por 250 e vai dar por 510. Você ganhou 260 mil. Os idiotas acham que eu ganhei 260 pau. Enquanto, na verdade, eu tenho exatamente, se pegar ali a calculadora cidadã, calcular, reajustar os valores, você vai ver que 250 mil há 5, 6 anos atrás tem o poder de 510 pau hoje. E ainda desses 260 mil que eu ganhei, eu tenho que pagar imposto sobre esse valor que eu ganhei. Então, é aí que eu tô te perguntando. Ter 250 mil, investir por 6 anos pra sacar 510, isso é, ganhei dinheiro ou não? E é isso que acontece na Bolsa de Valores, é isso que acontece numa renda fixa, é isso que acontece. É isso que acontece. Você, nossa, botei 250 e saquei 500. Nossa, o pessoal caga, o pobre, ele vê isso, ele vê um curso de como investir 250 mil e saquei 500, o pessoal caga um tijolo, o cara caga um tijolo de alegria. E aí, na verdade, ele vai pegar o poder de compra de 510 mil há 6 anos atrás, o inverso, pega um poder de 250 pau há 6 anos atrás e pega 510 mil hoje, exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. Naquela época eu comprava 3 Corolla. Eu comprava com 250 mil há 6 anos atrás, eu comprava 3 Corollas 0km. O XEI, né? O XEI que não é o mais top. Quantos Corolla XEI você compra hoje com 510 pau? Você tá entendendo? Vamos usar o fator, meio de usar o fator McDonald's e de usar o fator Corolla. Mas você tá entendendo que, tipo, existe várias maneiras de você ver isso. E eu vejo esses estelionatários no YouTube sempre pregando essa parada. Não, você tem que ter acúmulo de capital, você tem que crescer seu patrimônio. Mas como que você cresceu o seu patrimônio como que você cresce o seu patrimônio em um país de merda como o Brasil que tem de 10% a 15% de inflação todos os anos nos últimos 20 anos? Não, André, mas veja bem, André. A inflação não foi 15% nos últimos 20 anos. A inflação média foi 9, André. Não, eu tô falando da inflação real. Não tô falando da inflação que o governo divulga. Eu tô falando da inflação real. Você tá entendendo? E quando tu para pra pesquisar essas porras, quando tu para pra pesquisar esse tipo de coisa, você vê que a maioria, pra não dizer todos os canais de finanças do YouTube, são um grande esquema de pirâmide. Ah, velho. Eu poderia muito bem, cara, falar pra vocês agora. Olha, pessoal, por R$99,90, eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você aí de casa como que eu transformei 250 mil em 500 mil em apenas 6 anos. Porque parece uma coisa maravilhosa. Porque parece uma coisa maravilhosa. Porque o que o imbecil vai fazer? O imbecil vai pegar 260 mil e vai dividir aqui por, sei lá, 5 anos, 72 meses. Como que eu ganhei R$3.610,00 de renda passiva por mês? Quer saber, cara? Comprando meu curso aqui 12 vezes de R$168,00. 12 vezes de R$168,00. Você vai ganhar esse dinheiro também. Você vai ganhar esse dinheiro também. Aí o filho da puta vai lá e fala assim, ah, sabe o que eu fiz? Eu botei R$250 mil numa renda fixa que paga 1,2% ao mês. E agora eu tenho exatamente o mesmo poder de compra que eu tinha há 6 anos atrás. Só que o número é gigante. O número saiu de R$250,00 para R$500,00. Agora só mais 5, 6 anos a gente vai virar milionário. Pô, é muito fácil falar isso, cara. Quando a gente trabalha numa economia inflacionária onde todo ano é de 10% a 15% de inflação. É muito simples, cara. Qualquer merda de investimento que tu faz é isso. Sacou? E aí vem esses caras e dizem, não, não. Duplicar o patrimônio em 10 anos. Cara, é muito fácil. Você duplica o seu patrimônio em 10 anos botando num CDB, botando numa LCI, botando numa letra de crédito agrária, comprando um terreno e guardando por 10 anos. Você duplica o seu patrimônio. Sacou? Só que esse bando de estelionatário fica ali indicando pra te comprar na corretora dele, pra ele ganhar taxa. Ele fica te indicando pra te comprar o curso dele, pra te comprar outro curso dele, pra te ensinar coisas ultra básicas que um ex-favelado com supletivo de segundo grau conseguiu aprender no YouTube. Conseguiu aprender no YouTube lendo livros de R$19,90 que são todos grátis na internet. Se tu entrar hoje no Instituto Mises, você vai achar todos os livros que eu já li sobre economia e todas as coisas que eu já aprendi. Estão tudo lá. Está tudo lá e está tudo de graça. Só que o brasileiro, ele é idiota. A coisa que mais fácil de ser vendido dentro do Brasil hoje é a esperança. É por isso que tem tanta igreja dentro do Brasil. A esperança de ser salvo. Tu é um ser humano desprezível. Tu é um lixo escroto. Mas, frequenta a minha igreja aqui que você vai ser um ser humano melhor. Então, a coisa mais fácil de se vender hoje dentro do Brasil é tu chegar pro cara e vender a esperança pra ele. Você quer saber... Você sabe como que todos esses filhos da puta do Brasil que vendem curso de economia... Sabe como todos eles ficaram ricos? Não foi investindo na Bolsa de Valores. Não foi comprando ETF de dólar. Não foi shorteando o real. Todos esses caras ficaram multimilionários vendendo cursos mostrando de como que aumenta o seu patrimônio. Só que entra naquela questão de que eu vejo esses vídeos, eu vejo as explicações, eu vejo tudo isso. E aí eu vejo o cara literalmente colocando um milhão de reais na Bolsa de Valores e sacando 10 mil por mês de lucro. De lucro, né? E ele fala que isso é bom. Ele fala, cara, como que isso é bom? Se a inflação foi maior que isso, tu perdeu dinheiro? Tu não ganhou 9 mil, tu perdeu? Tu perdeu dinheiro? Tu botou 1 milhão pra sacar 10 mil, tu perdeu no mínimo dos mínimos 5 mil reais? Perdeu no mínimo dos mínimos 5 mil reais? E aí eu sou um idiota, eu vejo isso transparente. Aí tem pessoas com Master Business Administration, MBA, faculdade, não sei o que lá. O cara bota um cenáriozinho bonito, maquia, bota uma gostosa atitude explicando as porra lá. O maluco compra as coisas. Quantos de vocês ou quantos familiares de vocês não entraram nessa parada de comprar curso de investimento na Bolsa de Valores? Diz aí. Quantos amigos de vocês que vocês conhecem que caíram nesse golpe? Que compraram um cursinho de micro opções na internet? Diz aí pra mim. Quantas pessoas vocês conhecem? Na minha família, várias pessoas, várias, entraram nessa parada de não. Fiz um curso aqui de um cara de comprar micro opções. Comprei uma por 8 centavos e vendi por 12. Deu é mesmo? Ganhou quanto? Ganhei 16 reais. Porra, irmão. Eu chupo uma rola aqui na esquina e eu ganho mais que isso, cara. Pô, dou meia hora de cu aqui e eu ganho mais que isso, cara. Você tá achando que isso é dinheiro? É sério mesmo? Não, mas veja bem, André. Se eu tiver... Se eu tiver... Aí sempre é os Mister Retrospectiva. Mas se eu tivesse investido 12 milhões de reais, André, eu poderia ter vendido essa porra por 18 milhões de reais, André? Aí eu teria ganhado 6 milhões de reais, André. Eles vivem em Narnia. Eles vivem no... É Cloud to Cloud Communication. Deixa eu tentar mostrar um meme pra vocês. Meme do Cloud to Cloud Communication? Tá ligado? Cloud to Cloud Communication, galera. Então eu não sei, cara. Eu não sei. E aí eu falo essas porra aí, caraca. Não, André. Você não entendeu o conceito. Que conceito que eu tenho que entender, filho da puta? Explica pra mim que conceito que eu tenho que entender que colocar um milhão de reais na Bolsa de Valores pra sacar 10 mil por mês é lucro. Qual que é o conceito que eu não entendi? E a inflação foi mais do que 1%. Então você perdeu dinheiro sacando 10 mil. Não, André. Mas aí tu não saca. Você mantém os 10 mil lá. Tá, mas você perdeu dinheiro igual. Então nominalmente você tem... Você começa o ano com um milhão e você termina o ano com 150 mil. Mas os 150 mil em dezembro vão comprar menos do que compravam no começo do ano quando você tinha um milhão em janeiro. Isso é acúmulo de capital? Isso é aumentar o patrimônio? Ou isso é só ver o número crescendo? Isso é só olhar pra tela e ver o número crescendo? Patrimônio pra mim não é isso. Capital pra mim não é isso. É outra coisa. Se pra mim é tu entrar no esquema Ponsi, entrar no esquema de pirâmide e aí tu entrou lá tu já botou o nariz de palhaço tu já se maquiou tu já botou a toquinha de palhaço e tu não quer sair de lá pra não dizer que tu fez uma cagada e nós temos que admitir quando a gente faz uma cagada. Eu fiz uma cagada. Ano passado eu peguei 150 mil reais de capital de giro no banco pra montar um laboratório de teste de informática. Pior coisa que eu fiz. Pior coisa que eu fiz. Pior coisa que eu fiz. Fui lá, comprei um monte de placa de vídeo comprei um monte de coisa comprei e deu errado o meu investimento. E eu venho aqui na internet e falo pessoal esse meu investimento deu errado. Não tem problema nenhum não precisa inventar desculpa. Eu tomei no cu ponto final. Eu venho aqui na internet e falo galera olha só fiz aquilo lá fiz e deu ruim deu errado. E quando eu faço uma coisa boa eu falo pra vocês cara fiz uma coisa legal acertei aqui errei lá. Mas esses caras não eles só acertam. Esses caras mandam você vender a tua casa por que você não vende a sua casa e bota na renda fixa? Aí vem esses estelionatários o que que esses estelionatários fazem? Esses estelionatários eles chegam assim e falam quanto é que vale a tua casa hoje? Tua casa vale 500 mil vamos chutar um número aqui tua casa vale 500 mil se tu aplicar isso aqui na renda fixa você vai ganhar 0,92 vamos chutar aqui você ganha 4.600 por mês poxa você tem 4.600 por mês aí você paga 2.000 de aluguel e sobra 2.600 por mês pra ti olha que legal só que o que que esse filho da puta não explica pra ti? O que que esse filho da puta que fala pra ti vender a tua casa de 500 mil o que que esse cara não fala pra ti? Ele não fala pra ti que se tu não morar numa cidade de merda se tu não morar numa cidade de merda a tua casa valoriza 10% ao ano a tua casa já valorizou ela valorizou 10% ao ano sacou? A tua casa valorizou entre aspas né? Inflação isso aqui então vale mais a pena tu ganhar 4.600 vezes 12 que dá 55 mil ou morar na tua casa e ter o teu meio milhão e 500 mil lá não e se tirar o imposto de renda que vai aqui do teu ganho tu ganhou menos do que a valorização da tua casa então nós temos uma cultura hoje de venda a sua casa e viva de renda fixa e eu já tive essa linha de raciocínio e eu fiz isso por muitos anos eu fiz isso por muitos anos quando a renda fixa tava pagando 12, 14, 16% ao ano eu tava botando meu dinheiro todo lá juntei dinheiro pra comprar um patrimônio juntei dinheiro pra comprar um terreno comprei um terreno comprei um patrimônio que valorizou que duplicou de valor em 6 anos sacou? que na verdade não foi foi só inflação mas eu tenho ciência disso o problema é que o animal que tá lá do outro lado comprando o Magazine Luiza que agora vai subir ou fazendo micro opções na bolsa de valores ou algo do tipo esse imbecil que foi induzido por esses estelionatários que tem na internet hoje ele não tem noção ele não sabe de porra nenhuma ele não sabe de nada entendeu? e aí eu vejo os caras falando assim os caras não, vamos ver a carteira do canal vamos ver a carteira do canal 1 milhão de reais aqui ó deu 10 mil deu 10 mil recomprei comprei de novo botei mais dinheiro em ações eu é mesmo perdeu mais dinheiro então eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau e eu consigo ver isso transparente eu sou um ex-favelado e eu sou um ex-favelado